Olá, a presidenta Dilma Rousseff está no Ceará, onde pela manhã visitou obras do metrô de Fortaleza. Daqui a pouco ela visita obras do eixo de integração Castanhão-Pecenha em Calcaia. O repórter Paulo La Salve está no local e tem as informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Lúcia. A presidenta Dilma Rousseff vai realizar apenas uma visita aqui na Estação de Tratamento Oeste, que fica no município de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Essa interligação entre o açude Castelão e o porto de Pecém passa necessariamente por essa estação, onde eu estou localizado neste momento. Ela vai permitir também o abastecimento de água para mais de 4 milhões de pessoas que vivem na região metropolitana de Fortaleza e têm dificuldades para ter acesso à água encanada e tratada. Esta obra, a Estação de Tratamento de Água Oeste, tem recursos do governo federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e recursos do governo do estado do Ceará. São 158 milhões de reais ao todo em investimentos. A obra deve estar concluída no fim deste ano. Ela vai permitir também, por meio dessa interligação, o abastecimento de água em todo o complexo industrial e siderúrgico que já existe ao redor do porto de Pecém e que vai ser edificado nos próximos anos. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. E daqui a pouco a NBR transmite ao vivo a visita da presidenta Dilma às obras do eixo Castanhão-Pecém no Ceará. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.